A Academia de Letras dos Municípios do Estado do Ceará, Almece, esteve reunida no Salão Nobre da Casa de Jornal de Ardeno, situado na Rua General Sampaio, número 1, 1128, centro nessa cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, sob a presidência do acadêmico Nicodemus Napoleão. Foram por este, impulsados no quadro social da Almece, os seguintes escritores. Francisco Dantas Pinheiro, natural de Soronópole, onde nasceu em 15 de janeiro de 1945, filho de Antônio Gonçalves Dantas e Maméria Dantas Pinheiro, casado com a senhora Maria Cirlete Bastos Pinheiro, agrônomo por formação, especializou-se em irrigação em Campina Grande, Paraíba e Sevilha, na Espanha. Trabalhador incansável, atuou na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Ceará, DENOX e outros órgãos. É também um inviterado viajante, tendo conhecido 22 países, dentre os quais Argentina, Chile, Canadá, Estados Unidos e Alemanha. Essas duas facetas de sua vida não impediram de dedicar-se à literatura com vários livros publicados. Somentos em Boda de Pratas, Parabéns Pinta, A Felicidade aos 80 Anos, Solonópole, Registro Histórico do Seu Município, etc.